Nossa doutora maravilhosa, doutora Aline Lamaita, cirurgia vascular, já está aqui com a gente. Seja bem-vinda! Mais uma vez! Prazer em te ver de novo. Prazer nesse friozinho, né? Nossa, olha, todo mundo encapotado, né? Não é de corinho, né? Hoje todo mundo coro, saiu pra passear em São Paulo. É verdade, tá frio, tá gostoso? Você gosta de frio? Eu gosto. Gosto? Depois que eu tive filhos, menos, porque cuidar de criança no frio dá um trabalho. Dá mais trabalho, é verdade. Mas eu gosto da roupa, gosto do estilo e gosto porque dá pra gente usar as meias elásticas sossegadas. É verdade, pra quem usa, a gente vai falar daqui a pouquinho dessas meias de compressão, né? Tem outros detalhes aqui, mas no frio costuma ter mais dores, mais inchaço na perna ou é o contrário? No contrário, quando a gente fala de dor na perna, inchaço, não necessariamente elas estejam relacionadas. É que sempre que você tá com a perna inchada, é comum que você tenha dor e cansaço associado. Mas tem doenças arteriais, doenças reumatológicas, às vezes, que vão piorar. No frio, que não vão estar, às vezes, associadas a inchaço, mas que vão causar mais dor. Então, e tem essa oscilação, como você disse. No verão, a gente sofre mais com as varizes, com as doenças que causam retenção, pressão alta, hipotiroidismo. E doenças que vão descompensar mais nessa época. Mas no inverno, no frio, as doenças reumatológicas, doenças ortopédicas, que vão puxar um pouquinho mais e também vão dar sintomas, mas com menos inchaço. E falando em dores nas pernas, tem tantas pessoas que sofrem com isso, mas eu acho que, às vezes, principalmente, acho que no começo, é difícil a gente ter aquele parâmetro. Será que é normal? Será que é algum problema? A gente consegue ter esse parâmetro em casa? Em que momento que a gente fala assim, não, eu preciso ir pro médico? É normal que todo mundo, a gente fala que a circulação da gente é o sangue arterial, é bombeado pra baixo, certo? Com pressão ali pelo coração. E depois ele tem que retornar pelo sistema venoso. Como a gente fica de pé, óbvio que aquele coitado do sangue voltando contra a gravidade vai ter uma certa dificuldade. Dificuldade, é verdade. Então, todo mundo ficou muito tempo de pé, não movimentou a perna, tomou um pouquinho, tá nas férias, tá no calor, bebeu um álcool, tá viajando em situações muito extremas, ficou em feira, ficou de pé o dia inteiro. É normal que você sinta um cansaço, um peso, porque ele não vai dar conta do recado. Mas é uma coisa eventual, você até já sabe, aquele dia que vai ser mais puxado. Agora, se isso começa a acontecer de uma forma mais frequente, em atividades mais cotidianas, qualquer coisinha que você tá sentada, todo dia, no final do dia, tá com peso, com cansaço, a gente já tem que pensar que não tem alguma outra causa associada. E as mulheres têm mais problemas com isso, né? Sim. Infelizmente. As mulheres, a gente sofre com tudo que em relação a inchaço a gente tem mais, por conta da questão hormonal, estradiol, os hormônios femininos têm ação direta na parede dos vasos. Então, por um lado, o estradiol protege as mulheres de infarto e derrame, né? Eu sempre falo que depois que a gente entra na menopausa, a gente acaba piorando o nosso risco cardiovascular, mais como os homens. Porém, na idade fértil, quando a gente tá tendo neném, pra toda a pílula anticoncepcional, e todo o tratamento que a gente faz com hormônio, sempre vem junto. Retenção, dor nas pernas, cansaço, que vem associado com essa variação hormonal. O anticoncepcional também seria um vilão aí. É um grande vilão. Tem alguns que vão ter um impacto menor, mas depende muito da sensibilidade de cada um. Por isso que é muito importante não tomar esse tipo de medicação sozinho, é sempre com recomendação médica. E às vezes com a mudança do medicamento, da dosagem, pode resolver esse problema de inchaço, enfim, de incômodo nas pernas. Não só da dosagem, mas do tipo de hormônios. Você vai ver também as composições dos hormônios, dos anticoncepcionais de forma específica, que eles têm vários tipos de progestinas, uma causa mais inchaço, outra menos, uma protege mais de espinha. Cada uma tem seus prós e seus contras. Tem que avaliar com o seu médico qual que é a melhor indicação pra você, se é que você precisa usar anticoncepcional. Aí, vamos colocar na tela as causas dessas dores, esses inchaços nas pernas? Olha só, pode ir falando, explicando. Então, o primeiro seria longos períodos sentado. Exatamente. Eu falo que a circulação da nossa perna, 90% do retorno é feito como? Pela batata da perna, é o coração das pernas. Então, a panturrilha bombeia que aquela batata da perna vai fazer a contração e joga o sangue pra cima. Toda situação que você fica parada, ou de pé, ou sentada, sem uma contração efetiva, você diminui o retorno. E piora muito o risco de trombose, dor na perna, cansaço, e todas as complicações que a gente vai ter das varizes, esse tipo de coisa. Se eu faço, por exemplo, o exercício físico, aí eu tenho lá o músculo da minha batata da perna, principalmente, encheu da perna por completo, mais forte. Mesmo se eu ficar mais tempo sentada, ou mais tempo de pé, vai ajudar? Ajuda. O fato de eu ter mais força? Com certeza. A gente tem trabalhos até que mostram que pra cada oito horas de trabalho que a gente faça sentada na cadeira, a gente precisava de pelo menos uma hora de atividade por dia pra compensar os malefícios dessas oito horas sentadas. Porque isso diminuiria o risco cardiovascular. Como é que é? A cada? A cada oito horas de jornada de trabalho. Você fica em escritório sentado, uma hora de atividade física. Pra neutralizar, digamos assim, esse esforço a mais que você teve da circulação. E é claro que tem uma questão que é individual. Por que que homem tem menos dor na perna? Às vezes vem com varizes caindo a perna pra fora e não sente nada. E mulher, às vezes, nem tem nada grave e reclama muito dos sintomas. Porque mulher tem muito menos massa muscular que os homens. Os homens já são protegidos por natureza, já tem uma massa muscular mais desenvolvida, além de não ter a questão hormonal. E tem a questão individual. Tem pessoas que eu pego no meu consultório, que você vai ver, não tem problema de circulação, não tem nada e incha muito. Aí você vai examinar, é aquela perninha gambitinho, não tem muita massa muscular. Não tem músculo. Essa eu preciso pegar no pé pra fazer tratamento, aumentar a massa muscular, usar até equipamento pra estimular isso, porque só de fazer exercício melhora muito os sintomas. E, por exemplo, as pessoas tendem, né, pelo menos antigamente era assim, quando tá sentindo cansaço na perna, ela vai repousar. Se eu sentir muito cansaço na minha perna, é melhor eu, naquele momento do cansaço, que eu cheguei em casa, tá inchada, eu repousar, ou eu fazer uma caminhada ou fazer uma atividade física para desinchar? Então, aí vai depender muito do perfil da pessoa, por exemplo. Se você é uma pessoa que já é mais ativa e tudo mais, se você fazer atividade física, você vai bombear e vai recuperar esse sangue. Como se tivesse uma drenagem linfática pela atividade física, tá? Principalmente atividades ainda dentro da água, que tem pressão da água, melhor ainda. Mas se você pega uma pessoa, às vezes, de mais idade, que já tá com inchaço importante, ela tá olhando pro tornozelo, o tornozelo tá lá, aquele tornozelinho de grávida, mais empaixadinho. Aí o ideal é que ela coloque a perninha pra cima, descanse, tenha uma recuperação, depois até faça uma atividade física também, mas uma coisa não substitui a outra. Mas eu acho que se o inchaço já tá bem evidente, aí o ideal é primeiro descansar, colocar a perna pra cima e tentar mudar a rotina, né? Pra aliviar esses sintomas. Perfeito. Aí o próximo seria o calor, né? Ah, sim. Calor, eu falo que é um grande... A gente fica inchado, a gente fica inchado. Eu encho demais. Mas eu falo que até em prédio, né? Minha mãe é arquiteta, ela falava muito isso de construção, né? Que a gente tem dilatação e contração, que dá rachadura na parede. É a mesma coisa, isso acontece com todo o universo. Toda vez que você tem frio, a gente contrai as artérias, as veias, são tubos, certo? Certo. Então quando você tem calor, ele abre. Quando você tem frio, ele fecha. Então sempre que você tem um calor, ele dilata as veias, acaba retendo mais líquido, dá aquela sensação de peso, queimação na planta do pé. Se isso vai ao longo do dia associado a uma pessoa que tá em pé o dia inteiro e tudo mais, é a hora que a gente vai sentir muito mais retenção. Por isso que no verão, a campeão de audiência, a gente passa remédio de circulação pra recuperar isso e ajudar o paciente. Aqueles chazinhos diuréticos ajudam? Podem ajudar. O chá diurético, alimentos mais diuréticos, comer melancia, comer kiwi, sempre vai ajudar porque não vai ajudar pra você não reter tanto líquido. Ao contrário, todo mundo pensa. Quanto mais líquido a gente toma, menos a gente retém. É, porque dá essa sensação. Eu já estive, principalmente quando eu vou pra praia, acho que eu encho muito quando eu vou pra praia no verão. E aí dá aquela sensação, poxa, eu tô inchada, tem um monte de líquido dentro de mim, eu vou tomar mais água? Aí sim, tem que tomar mais água ainda. A gente sempre fala isso, toda vez que eu venho aqui, eu falo, a gente tem que lembrar que a gente é bicho. Então você pensa assim, bicho, o seu corpo entende assim, não está bebendo água, nossa, ela deve estar num lugar de seca, não tem água próxima pra ela beber em lugar nenhum. Vamos guardar toda a água que a gente puder no corpo. Pra se proteger. Pra se proteger. E quanto mais abundante tá aquela pote de água, tá bebendo muita água, ele pensa, ah, tá no oásis, tá de vida boa, não precisa economizar, pode gastar. E aí você acaba colocando mais água pra fora. Então uma das estratégias pra melhorar o inchaço é beber mais líquidos. A não ser os pacientes que tem inchaço por causas mais graves, como insuficiência renal, alguma coisa assim, que pode sobrecarregar o rim. Mas a gente tá falando das exceções, não é o habitual da maior parte das pessoas. E a gestação também, né? Isso é bastante comum, né? As gravidinhas ficarem muito inchadas. É por conta de problemas hormonais? As grávidas, aí a gente tem fases diferentes. Você fala que o primeiro trimestre é por variação hormonal, realmente, que acaba tendo uma ação muito intensa da progesterona, que é o hormônio feminino, que faz essa dilatação na parede dos vasos. Mas quando a gente vai passando ali do segundo trimestre, a barriguinha já vai ficando dura. Eu brinco, às vezes, que eu falo com homens, vocês não entendem que barriga de mulher grávida não é igual de homem barrigudo, porque a gente, é uma barriga dura, porque o útero, ela é firme. E a gente tem a veia cava, que é uma veia molinha ali dentro da barriga. No que o útero vai crescendo, ele faz o que? Ele vai e aperta. Então, diminui a passagem de sangue mesmo. Por isso que é muito comum, final de gestação, aquele pé pãozinho desse tamanho, que começa a reter muito líquido. E aí, não tem jeito, assim? Ou tem uso de medicamentos para as grávidas? Então, as grávidas a gente recomenda, desde o início da gestação, se a ginecologista não tem nenhuma contraindicação, acompanhar fazendo uso de drenagem linfática, que pode ser feita, a gente vai mostrar depois aqui, de forma manual, se você já quer atropelando aqui, pode fazer de forma manual, que ela vai tirar esse líquido da perna. Vai fazer, sim, uso de meias elásticas. Existem meias próprias para grávida? Existem. Eu, particularmente, aqui os representantes, não gosto muito, porque eu já fui grávida. Eu falo que, gente, colocar uma meia calça de gestante é uma atividade bem difícil. Então, eu prefiro as meias sete oitavos, que vem só até aqui na metade da coxa, ou do joelho para baixo, que a gente sabe que hoje a gente fica, às vezes, plantando bananeira para colocar uma meia elástica, que nem eu estou aqui, depois eu mostro a minha, que eu vou falar que é bonitinha, que é meia elástica. Mas 90% da ação de uma meia elástica é do joelho para baixo. Então, se você usasse só uma cutinha, 90% dos seus problemas já estavam resolvidos. É raro a gente precisar comprimir a coxa. É geralmente nessa parte da panturrilha mesmo, né? Por causa do babá, batata da perna, a gente estava falando. É como se ela fosse um suporte para a sua panturrilha, que é o coração da sua perna. Exatamente. Muito bom. E temos também medicamentos, é verdade? Tem muitos medicamentos que existem. Tem muitos medicamentos hoje que a gente pode usar para melhorar o inchaço. E vai depender muito da causa. Os venotônicos são os mais frequentes, que a gente vê muita propaganda por aí, que são os princípios ativos que a gente tem no mercado, que são remédios que vão agir na parede do vaso, causando uma contração para ele tirar essa dilatação que a gente tem que jogar o sangue para frente. Porém, a gente tem que lembrar que o inchaço, às vezes, não é só de varizes. Então, todo mundo vai ser beneficiado de um remédio de circulação para melhorar esse inchaço. Mas, se a causa é doença reumatológica, tem que tratar a causa reumatológica. Se a paciente tem um lipedema, é tirar a inflamação, ajustar a dieta. Então, assim, às vezes tem paciente que tem muito inchaço porque consome muito sal, tem a ver também com a dieta. Então, além dos medicamentos que a gente fala específicos para o inchaço, ajuntando na veia, tem medicamentos específicos para essas outras doenças que vão impactar no inchaço também. E existem, por exemplo, alguns medicamentos, se eu tenho um outro problema, X, e tomo um medicamento para esse problema, mas esse medicamento vai causar um inchaço? Sim. A gente tem um que é muito frequente, principalmente idosos, que é um remédio de pressão. Ah, de pressão. São as amilodipinas, porque eles são vasodilatadores, então eles dilatam a veia. Então, é comum chegar aquela pessoa assim, ah, a pressão ficou ótima, controlou, mas a perna virou um balão. Aí a gente tem que conversar com a cardiologista, às vezes, para substituir e pensar em uma outra alternativa para melhorar esse sintoma. Certo. Problemas circulatórios. Sim. Aí os mais comuns, né, que a gente sempre fala, as varizes, você já foi lá no meu consultório e a gente fala bastante sobre isso. É uma doença extremamente prevalente, então as pessoas que têm tendência a varizes, a vazinhos, sempre falam, tem um vazinho na perna, carimbo de varizenta está na testa. Então, tem muita gente que acha, ah, é só vazinho. Não é vazinho, varizes faz parte de uma doença maior que vai impactar aí na saúde de outras formas. E tem o lipedema, que é uma doença que eu estou falando muito ultimamente, porque é aquele acúmulo de gordura nas pernas, porque ela é muito caracterizada também por acúmulo de líquido, retenção, a paciente tem a sensação de estar carregando aquelas anilhas de ginástica na perna, né, amarrada, aquelas tornozeleiras. Exatamente, e são causas circulatórias muito frequentemente associadas, a sensação de peso e cansaço. Certo. As doenças arteriais, aí já é um outro tipo de dor que não está geralmente tão associado com o inchaço. O problema de varizes, vazinho, tem cura? Nenhuma doença dessas que a gente está falando tem cura, infelizmente. É tudo doença coronária. O lipedema também não. Também não, mas são totalmente controláveis. E o mais importante, isso em comum com as duas doenças, quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce a intervenção, menos sintomas você vai ter ao longo da vida. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho tendência aqui a varizes, tenho uma safena esquerda aqui doente, vou ficar de pé aqui hoje, já está friozinho, me lasso ficar na perna, porque aí eu já estou mais tranquila. Faço atividade física, a gente vai prevenindo. Então, eu tenho muitas queixas? Não, porém, a gente já sabendo que você tem, você vai conviver bem com as duas doenças de forma compensada. E tem as causas sistêmicas. Sim, que é aquilo que a gente estava conversando, né? Da pressão alta mesmo, a gente fala, é uma doença super comum que a gente às vezes não lembra, né? A pressão alta, se está descompensada, é uma causa de inchaço e dor nas pernas. O hipotiroidismo, também, pacientes que estão aí tomando, fazendo uso de hormônio de tiroides, a dose às vezes está baixa, precisa aumentar o remédio, uma das queixas que ela pode apresentar é justamente cansaço nas pernas, inchaço e tudo mais. Doenças reumatológicas, essa acho que todo mundo sabe, né? Mas elas são muito características, porque são dores que eu falo que doenças venosas, varizes, retenção, você vai acordar bem durante o dia, aí você vai ficar o dia inteiro de pé, aquela dor vai piorando, piorando, final do dia você está gritando que a tua perna está reclamando, aí você quer botar a perna para cima para descansar. As doenças reumatológicas, elas têm um comportamento um pouco diferente. Geralmente, elas, geralmente, você vai dormir, aí de manhã você acorda com dor na junta, você acorda mais inchado, porque você esfriou, você fica enferrujado. Eu falo, você acorda meio enferrujado, com tudo meio duro, incomodando, e conforme você vai se movimentando ao longo do dia, isso vai melhorando. É um sinal para a gente diferenciar as duas coisas. Vamos falar um pouquinho das meias? Vamos. Por onde começamos aqui? Eu fiz um pupurri aqui, porque hoje, quando a gente fala de terapia de compressão, a gente pode falar de prevenção, certo? Certo. Até doenças. Então, por exemplo, 90% da circulação da perna é do joelho para baixo. Então, se a gente usar uma meia de 20, 30 milímetros de mercúrio, que seria uma média compressão do joelho para baixo, qualquer pessoa praticamente pode usar. Para quê? Para quando ficar muito tempo de pé, ficar cansada. E aí, a gente vai variar modelos. É 20 a 30 milímetros de? Mercúrio. É medida de pressão. Ah, de pressão. Quando a gente falar de meia elástica, vou pegar uma aqui para mostrar. Essa aqui ainda é cor de rosa, que essa é meia de corrida. Que a gente faz assim, que ela é toda coloridinha para ajudar. O que quer dizer a compressão? Ela aqui, neste lugar, que é onde ela pega o tornozelo, ela vai ter a maior compressão. E ela vai soltando a compressão até chegar aqui, embaixo do joelho. Porque ela vai jogar o sangue de baixo para cima. O que é a compressão? É quando ela comprime aqui, na lateral. O elástico dela. O elástico dela. Essa meia pode ser, esse modelo aqui, para que ela é legal? Esporte, para viagem longa de avião, que são as meias esportivas. Tecido tecnológico confortável. Você pode ter um modelo igualzinho, só que de meia fina. Trouxe um exemplo aqui, só que em meia calça. Meia calça. Qual que é a diferença dessa? Eu trouxe a preta de propósito, porque todo mundo tem aquela visão da meia bege, da emelinha. E eu queria mostrar, a gente tem hoje meias que são assim, transparentes. Ai, que legal. E aí dá até para usar assim. Quer ver? Eu posso ir na frente mostrar? Pode, lógico. Aqui eu vou mostrar a minha. A sua é de compressão? E a minha ainda é com risquinho. Que cheira! Que tem até detalhe de moda. 20, 30 de compressão. Tem até detalhezinho, está vendo? Tem um xadrezinho. Que legal! Então assim, tem muito modelo hoje em dia que a gente consegue usar, que não tem aquela cara de meia da avó, que a gente fala nada contra as vós tão modernas hoje. Mas a gente tem aquela coisa de meia grossa, bege. E não precisa. A gente tem nesses tecidos fininhos, ela curtinha até embaixo do joelho, ela sete oitavos, às vezes até com rendinha aqui, e meia calça como essa que eu estou usando. É bonita então. E aí o que eu acho que é legal mostrar, porque é o que eu peguei essas duas, é isso aqui, isso aqui, ou que eu estou vestida, é a mesma compressão. O que muda é o tecido. Então as pacientes perguntam, mas qual é a minha meia? A partir do momento que o teu médico te indicou a sua compressão, se é leve compressão, média ou alta compressão, o modelo, como você vai escolher? Pelo seu look do dia. Você trabalha mais em escritório, essa daqui é uma que eles desenvolveram muito pra ficar em casa, mais confortável. Essa daqui eu trouxe porque, você reparou que ela não tem pé? Essa daqui não tem. Essa daí, e essa aqui tem uma coisinha comum, elas não tem o pé. Isso aqui é uma leg de compressão, e esse aqui é um canelito de corrida, que também só fica ali até o tornozelo, até com o pé pra fora. Que também vai ajudar. Pra quem tem doença vascular, sempre o legal é ter o pezinho, mas essas daqui podem ajudar muito. Muito. Pra dar uma quebrada de galho também, e segurar um pouco o inchaço. E esses dois modelos eu trouxe separado porque, que hoje você fala muito, a gente tá falando aqui de varíze, doença vascular, mas fora do Brasil, isso aí é um universo ainda muito maior do que o que a gente tem aqui, que é de roupas compressivas, que tem outras funções. Quando a gente fala do lipedema, por exemplo, elas podem usar meias de compressão? Podem, mas geralmente as pacientes que tem lipedema tipo 1, tipo 2, que é quadril, aqui bumbum, não tinham um material mais adequado pra fazer compressão. E o tipo de compressão que você usa não é como esse, que é elástico, é um tecido que é mais de malha plana. Isso aqui é uma bermuda, então você tem bermuda e você tem legging, só que na hora que você for pegar aqui pra você ver, ela é mais rígida, mais dura. Por quê? Porque a ideia no tratamento do lipedema é conter a gordura mesmo, pra não deixar reter líquido naquela região. Isso aqui que faz dar essa compactada na gordura, que vai estimular essa circulação, tirar o processo inflamatório e fazer com que aquela gordura reduza. Então faz parte do tratamento. Perfeito, então é bem específico, né? É bem específico. Agora, o que é esse equipamento que você trouxe, Aline? Então, antigamente eu falo que drenagem linfática, todo mundo sabe o que é, que hoje tem bastante por aí, né? E que é indicado pra todos esses casos. Drenagem linfática. Todo mundo, até aqui não tem nada pra descansar, tirar líquido da perna, pra tratar a celulite, pra questão estética. É um tratamento que já é super estabelecido. Só que vocês concordam comigo que, se pega uma pessoa ainda com um volume de perna maior, a fisioterapeuta lá com a mãozinha dela, pra conseguir tirar todo o líquido da perna, às vezes vai demorar muito. Então, um artifício que elas estão usando muito, que é muito legal, são as bombas pneumáticas. Que é essa que tá aqui, ó. Seria isso aí. Que é isso aqui, ó. É tipo uma bota, é isso? É uma bota. Isso aqui, ó, você vai pegar aqui, ó. Só segura aqui pra mim, Camila, que a gente consegue mostrar. Você percebe que é uma botinha, ó? É uma bota. A gente vai pegar a perna da pessoa, ela vai entrar aqui e ficar conectada aqui. Claro. Isso daqui conecta num aparelho aqui que vai gerar pressão e ali eu consigo colocar quanto de pressão eu quiser. Em geral, eu posso colocar assim, 80 milímetros de mercúrio. Ele vai apertar. E aí ele vai inflar, vai se acoplar na perna da paciente e vai ficar fazendo um abombeamento simultâneo, de baixo pra cima. Qual é a vantagem? Eu consigo fazer uma drenagem linfática circunferencial. Então, a gente consegue tirar muito mais líquido e muito mais rápido da perna da paciente. Então, hoje, até as próprias fisioterapeutas usam muito isso aqui. Que usa isso aqui, meia horinha, depois vai fazer outra técnica pra liberação miofacial, pra tratar outras coisas, pra ajudar. E isso aqui, você tira a dor na perna, o cansaço, aquele jet lag de avião. Fez uma corrida, fez pra atletas, pra melhorar a recuperação. Isso aqui ajuda muito. Mas é pra ter em casa? Ou não? Tem que ser usado numa clínica? Existem alguns modelos mais simples, que vendem até na internet, que você pode usar em casa. Só que vocês têm que lembrar que isso aqui é, tem compressão. Lembra que eu falei que aqui é 20, 30 milímetros de mercúrio? Eu tô te falando que eu coloco ali 80, às vezes 100 milímetros de mercúrio? É muito mais. Então, assim, é uma coisa mais efetiva. Então, precisa ter certeza que você não tem uma trombose, senão você vai soltar um trombo. Não é uma coisa que você pode usar sozinho, sem recomendação. Mas poderia ser usado em casa? Com indicação, com alguém acompanhando e orientando, sim, é possível. Mas sempre bom experimentar antes numa clínica que tem alguma fisioterapeuta, um vascular, que tem acesso a isso e vai te orientar o que seria o melhor, mais indicado no seu caso. Entendi. Vamos para a perguntinha? Quem mandou? Silvia, um beijo pra você, obrigada. Tenho 55 anos e na menopausa fiz um Doppler e deu varicose. Minhas pernas lá estejam mesmo deitadas. Operando resolve o problema? Então, vamos lá. Aí você tem dois problemas, né? O primeiro das varizes. E sim, se as varizes estão aparentes, você operar as varizes vai melhorar bastante o seu cansaço, a dor na perna. Só que neste período específico que você tem, você tem que lembrar que a menopausa, por si só, é um período em que a gente descompensa muito doenças vasculares e a gente causa um baita de um estresse oxidativo e inflamação no corpo da mulher. Então, tratar a menopausa e melhorar essa inflamação vai contribuir também. Não faria uma coisa sozinha, tem que tratar as duas coisas simultâneas. Simultâneas, perfeito. Mais uma perguntinha. Beijo, Karina. Obrigada. Doutora, e quando incha uma perna mais que a outra, pode ser alguma coisa mais grave? Ótima pergunta. Então, vamos lá. Aí eu vou separar em duas situações. Inchaço agudo, tipo, você não incha nunca. Hoje a minha perna tá doendo, uma só e tá inchando muito e com dor. Aí é doença aguda, a gente preocupa com trombose, certo? Então, precisa ser com urgência num médico especialista pra descartar emergências. Agora, ah, é sempre que eu fico meio cansada, as duas pernas incham um pouco, mas uma é um pouquinho pior, mas não tem tanta dor. Mas uma é diferente da outra. Tem que fazer um ultrassondoppler, como a outra moça que tirou dúvida aí antes, que ela falou, pra ver se você não tem, por exemplo, uma safena comprometida nessa perna. Pra mim, aqui, ó, sempre a perna esquerda e jamais que a direita, que é a perna que eu preciso tratar. Entendi. Falando até vascular, não escapa disso. Então, assim, precisa investigar a parte vascular e investigar também se você não tem alguma doença linfática que possa fazer mais retenção nessa perna também. Muito bom. Você viu só como é bacana, né, a gente aprender aqui. E tudo tem um jeito, tudo tem uma solução, tem que procurar o profissional, tem que ver de perto o que tá acontecendo, fazer exame, que não pode ficar sofrendo, né, doutora? Exatamente. Às vezes fica sofrendo aquele problema e fala, ai, é normal, não, né. E tomando remedinho, né, de orilhada. É, não pode, não pode. Então, olha só, você vai entrar em contato, pra tirar qualquer dúvida que você tiver, pelo Instagram da doutora Aline Lamaita, cirurgiã vascular, que é arroba alinelamaita.vascular. Alinelamaita.vascular. E a gente te espera aqui muito mais vezes, pra aprender sempre com você. Obrigada. Obrigada, Camila. Que bom feriado, né? Boa tarde de feriado. Boa tarde de friozinho. Curti um pouquinho, não vai trabalhar hoje não. Não, hoje não. Vai dar a curtir um pouquinho, então tá ótimo. Regpler de friozinho. Tchau. 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 Tchau.